Música Itubiara é tido como a cidade mais segura aqui do estado e a terceira do centro-oeste E vamos caminhar a passos largos para ser a primeira Tudo é fruto de muito suor e trabalho, fruto do trabalho exercido por todos os senhores de todas as instituições Porque é assim que faz a segurança pública, é com integração, é com eficiência, é com inteligência, é com vontade Isso não o solta aqui no estado de Goiás, bandido aqui não se cria Eu quero muito agradecer, nós precisávamos de um dia especial para que eu pudesse, em nome de toda a população Agradecer a cada um de vocês Agradecer ao nosso governador Ronaldo Caiado pelo empenho que tem e o resultado aí está Goiás é o primeiro lugar em segurança pública do nosso país E Itubiara é o primeiro lugar do estado de Goiás E eu agradeço isso muito ao nosso governador E ao nosso comandante Renato Brum que chegou, chegando, montou realmente a equipe de exemplo E está apresentando o melhor resultado que todos nós esperamos Então essa é a nossa contribuição, além do respeito e admiração por cada um dos nossos comandantes Que luta ao lado do nosso governador pela segurança do nosso estado de Goiás Obrigado Obrigado Obrigada.